De 7 a 19 de outubro acontece a 31ª Semana Interamericana da Água e a 24ª Semana Estadual da Água. Gabriel, conta pra gente então qual é a participação da EMATER dentro dessa programação dessa semana. Então, a EMATER faz parte da comissão organizadora dessas duas campanhas que são casadas em nível de América, em nível de Brasil e Rio Grande do Sul. Ao longo de toda a história, a EMATER não só faz parte da organização dessas campanhas, como também promove centenas de eventos em parcerias com secretarias municipais de meio ambiente, de educação, de agricultura, organizando caminhadas no sentido de promover uma conscientização e um engajamento da sociedade já dentro da esfera do meio rural, que é onde a ação da EMATER ocorre, da extensão rural, organizando e participando de diversos eventos que podem ser caminhadas, que podem ser dias de campo, que podem ser mutirões de recolhimento de resíduos sólidos da beirada de rios, além das diversas atividades que a EMATER já desenvolve no sentido da gestão adequada, sustentável dos recursos hídricos. Gabriel, esse ano, então, o tema da Semana da Água é qual é o nosso papel em relação à água e ao meio ambiente. Exatamente. Especificamente, é água e meio ambiente, qual é o nosso papel? Que a ideia é promover uma reflexão conjunta do papel de cada um, no sentido de promover o uso sustentável da água, que podem ser desde os pequenos usos domésticos, como economia, como diminuição de emissão de resíduos, como também o papel que as empresas públicas, privadas, que todas as entidades governamentais têm nesse papel, nesse desafio que é proteger as nossas águas, ainda mais nesse contexto atual que a gente vive, de crise e de emergência climática, a exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que vem acontecendo nos últimos anos, com severos fenômenos de estiagem, severos fenômenos de eventos extremos, como enchentes, nos desperta ainda mais e pode gerar um engajamento ainda maior no sentido dessa campanha. Gabriel, e quem promove esse evento, a Semana da Água, e quem tem interesse em saber mais sobre o evento, onde pode acessar mais informações? O evento é promovido e organizado a 24ª Semana da Água pela ABS-RS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio Grande do Sul, que organiza esse evento junto com diversas entidades públicas, privadas, universidades, para unir forças no sentido dessa campanha. Quem quiser buscar mais informações sobre os eventos e sobre mais informações a respeito dessas campanhas, acesse o site das redes sociais da Semana da Água, pode buscar pelo site da ABS, e também nas redes sociais da EMATER, que vai estar contribuindo na divulgação dos eventos. A gente vê todo esse trabalho da EMATER em relação à água, ao cuidado, especialmente também em relação à proteção de nascentes, como a reportagem que a gente viu agora há pouco no Rio Grande Rural. Inclusive, essa tecnologia de proteção de nascentes recebeu a certificação do Banco do Brasil, a importância de todo esse trabalho realizado pela EMATER. Exatamente. A EMATER, então, ela recebeu um prêmio de reconhecimento pela Fundação de Tecnologias Sociais do Banco do Brasil, da 12ª edição, reconhecendo já esse trabalho que a EMATER desenvolve ao longo de toda a sua história, que é a proteção de nascentes, tanto no sentido do abastecimento para as comunidades e famílias que não têm água disponível nas suas propriedades e necessitam de fontes alternativas para o abastecimento de água, quanto no sentido da recuperação daquele ambiente sensível de uma nascente através de metodologias e técnicas de restauração daquelas APPs, que a gente chama que são as áreas de preservação permanente, que são áreas protegidas e que precisam ser cuidadas, porque elas, inclusive, vão proporcionar a continuidade dessas nascentes no sentido da sua qualidade e também da disponibilidade de água e recursos hídricos nas bacias hidrográficas.